Querida Maria, há seis anos começávamos nossa vida juntos. Naquele momento não tínhamos ideia de onde e para onde iríamos. Mas ao longo dos anos nossa união foi melhorando cada dia mais e cada vez fui tendo mais certeza que nosso futuro seria junto. Dizem que tudo na vida tem um começo e um fim, mas quem disse isso não conhece o nosso amor. Nosso amor, o meu amor, o seu amor, esse não tem fim. Quando vi isso, quando senti o nosso amor, vi que era a hora de pedir você em casamento. Bem, feliz, você aceitou e o nosso dia chegou. Hoje é o início de mais uma etapa, uma etapa sem fim. Vou estar te esperando, em seguida, para continuarmos nossa história. Te amo muito e para sempre. Com o carinho do teu te amo. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.